é o que vai ser classificando só que saia rada rata guarda do ventão bora no câmara tá aqui a atenção e o rio ele voltou ele voltou a mal posiciona do nada o neto estava lá de novo esse resultado que interessa muito ao time do ser e bem começou muito bem a partida torres autorizado pelo juizão antônio de morais e o torres vem na risca na meia lua pé esquerdo na bola o evento embaixo do travesseu lá vem torres autorizado bateu gol do ser e torres bate bem com o pé esquerdo no canto e chegou a encostar na bola mas não conseguiu fazer a defesa 1 a 0 em pênaltis nesse momento bate bem demais ali o torres o argentino 29 não dá certo velho se o ser se o crp ganhar tira amarela tira amarela não dá certo velho se o crp ganhar na camisa do corinthians chuteira amarela não dá certo rui na bigode toma pouquíssima distância na camaraça de pênalti 1 a 0 CRB bigode vem com o pé de neve torcedor de jogo silva tá embaixo da travessão bigode bateu é bola na neto e gol filho da puta torcedor de jogo silva tá embaixo da travessão bigode bateu é bola na neto e gol do palmeiras um pênalti do verdão convertido canto esquerdo do carqueiro do CRB Palmeiras 1 CRB também 1 nos pênaltis vai tomar o CRB camisa meia dúzia o Guilherme Romão vai tomar posição lá vem o CRB ele vem para 40 40 mil olha só quem tá de camarote ali olha na câmera full HD ali olha olha aí ele vai comentar o Atlético esse casaco é maneiro mano eu não tenho eu na minha coleção de camisa ninguém quer saber né foda-se o início contra a equipe do corinthians já já Guilherme Romão toma posição vem também com o pé esquerdo pouca distância o Everton goleiro do verdão que ontem esteve em Assunción no Paraguai vai tomar eu não ia falar ainda não só ia falar que eu só tenho dois casacos do Vasco antigo tomar posição Romão com o pé esquerdo na bola o Everton embaixo do travesseu lá vem de esquerda Romão autorizado partiu bateu na trave como é que é? Romão no cu! Opa bateu Romão para a trave explodir como é que é? Como é que é? Romão no cu! Opa bateu Romão para a trave explodir isso aí perde o segundo pênalti do CRB o Uber não tem a chance de sair na frente agora Vitor o gol Guilherme Romão destaque do CRB na partida tirou demais do goleiro bateu no ângulo esquerdo do goleiro Everton acabou tirando demais e vai bater o hambúrguinho para dentro Neto? Nesse momento Doni! Olha a complicação que o Neto está passando para comer hambúrguer para abrir Nossa craque Neto já já tem um registro Lá vem Scarpa autorizado o pé esquerdo bateu! É bola na pede! Gol do... Ele falou do Cajima aí O pé esquerdo bateu! É bola na pede! Gol do... Falou uma coisa do Cajima aí, tá vendo? Mas Gustavo Scarpa deslocando em cima o Palmeiras passa a frente 2x1 para cima do CRB Ele falou do Carpa deslocando em cima do Cajima aí Gol do... Esquerdo bateu! É bola na pede! Gol do... Não entendi o que ele falou não 2x1 para cima do CRB Se o menino for lá e fizer o gol tem um lanche do mestre Kuka aqui para ele Opa, mestre Kuka Olha lá, olha lá, mestre Kuka, nosso parceiro, a gente vai comer tudo o lanche do mestre Kuka Saboroso, hein? Saboroso Mas tava lá de novo? Não, acho que hoje não Ele tá morando O Zofando, né? Para a equipe do Verdão, Yuri, toma a posição Vem para 47 mil na live, 47 mil na live Lá vem Yuri, autorizado, pé direito no bolo, bateu É bola na pede! Gol! As cobranças 2x2, Doni Agora ele perde Mas tem agora mais uma cobrança Vai na terceira cobrança aqui para o Verdão Diga lá forte Lucas Lima, camisa 20 Dá 2x1 para a equipe do Verdão Ele bateu muita palma, ele tá descansado, né? Porque faz 2x3 anos que ele não joga, né? Você ligata no microfone Ele dá a f... Ele dá a f... Ele dá a f... Ele é muito da f... Toma a posição Lucas Lima Vem para a bola Para a equipe do Verdão Dá 2x2 para a carta Lucas Lima Pode passar o Verdão à frente Toma a posição Lucas Lima O CRB desperdiçou o pênalti Lucas Lima Bateu! Eu falei que... Falso jogador, rapá! É o quê? Falso jogador igual Luan do Polítia Diogo Silva Defendeu o pênalti do Lucas Lucas Lima Bateu forte no cangascado Buscou Flaide falou Flaide falou Flaide falou Flaide falou até cruzado Falou o quê? Flaide cruzado Diga lá forte Flaide cruzado Bateu cruzado Como sempre bate Acertou o canto esquerdo O Diogo foi na bola Pegou e empata Esse fonezinho da Sennheiser É bala! Série nos pênaltis Quarto gol no CRB Desperdiçado pro CRB Reginaldo vai no quarto Pênalti Dá 2x2 O placar toma pouca distância Vem com o pé direito Vem pra 52 Meu na live 52 Olha que coisa de idiota Quando tem um moleque Porra, é foda Por isso que eu tenho raiva de adolescente Mas... Meu público é adolescente Mas todo mundo vai crescer Graças a Deus Quando eu entrei no EI Na... Eu era moleque A gente só tinha fone da Sennheiser Moleque Na... Na... Na redação A gente ganhava um fone da Sennheiser Pra ficar no computador Conectado no computador Pra você trabalhar No computador A gente achava o fone uma merda Acredita nisso? A gente achava o fone uma merda Trazia fone de casa Um fonezinho de idiota Da... 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 Skullcandy Coisa de imbecil De moleque Moleque Tudo estagiário 17, 18 anos Querendo tirar uma ondinha De fonezinho Caralho a 4 Pedindo paroró Puta que pariu Olha só a parada São coisas da vida Faz parte Não era exatamente Esse Sennheiser Era um pior Mas era um muito bom Ele sempre troca o Everton Ele faz o lado direito Ele faz uma defesa incrível O goleiro Everton Do Palmeiras Esse cara é o melhor Alguém precisa avisar pra esse moleque Que ele tá com o fone errado Errou o lado do fone Errou o lado A não ser que o fone dele Seja canhoto O melhor goleiro do país O melhor goleiro do sul-americano Esse cara é um monstro Ficou no banco ontem Na seleção brasileira Do Tite Mas o Ederson é bom também Mas ele não é Você vê só Esse cara é um monstro O Palmeiras vai no quarto E se ele tiver certo E todos errados Pudeu É Vou ficar quieto Vai que ele tá certo Mas normalmente O fio é daqui Cagada de regra Que eu dei agora Baseada em nada Que eu falei isso Tu vê? Tu viu que eu falei Com muita confiança, né? Normalmente o fio é desse lado aqui Do lado esquerdo Se eu falasse essa porra Só muito Todo mundo ia acreditar Alguns Só você vê aí O seu é assim, não é? Passa a frente Da 2 a 2 Por enquanto O Breno Lopes Vem no quarto Pênalti para a equipe Para o Verdão CRB já perdeu dois Né, Vitor Hugo? Exatamente Dois perdidos E apenas um perdido Do Palmeiras Nesse momento 2 a 2 Cobranças empatadas Breno Lopes Pode botar o Palmeiras Na frente Já já Atlético Goiânia Segui Corinthians Renato Rainha Craque Neto Sidney Fragore Pedro Ramiro Breno Lopes Pé à direita Na bola autorizada Bateu Deu E não posso pular Pelo dentro O Lula Diogo Silva Busca o poderão Opa Vai sair do lugar Com o Lula E por outro Troque Neto aí Por que isso? Segura o comentarista aí É melhor abarrar É melhor abarrar Segura o comentarista Ele começa a pular Aí Tem o melhor Diogo Silva Fuati Ele vai pular Na cobrança Do Marco Jorge É piada No canto direito Rasteira Diogo foi nela E pegou mais um Segue 2x2 Dudu Vai tomar Bola pro Palmeiras Aliás Bola pro CRB Agora Doni Lá vem Dudu Vai tomar Posição Tá 2x2 É o quinto Pênalti do CRB Vitor Hugo Exatamente Porra Cadeira 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 Magrinha Mané Como é que eu vou caber na cadeira Dudu vai tomar posição Você ligada no microfone Da Rádio Aqui na quinta Dudu Vem com o pé direito Você vai curtir a transmissão Da Rádio Aqui na quinta Tomando vaga Para as oitafas De final da Copa No Brasil Dudu Com o pé direito A bola vai para fora Pela linha de fundo Chutou mal Ali o Dudu Vitor Hugo Dudu Vendor Devagarzinho Para a bola Acertou um chute Que tirou A bola do Allianz Parque E agora O Palmeiras Tem a chance De levar Os pênaltis E conseguir A vaga Nas oitavas Da Copa do Brasil O Crack Neto Tá falando Meio baixo Vamos lá Vai tomar Posição Aqui para o Palmeiras Agora Quem vem na forte O Isadriano Camisa 10 Se fizer Agora Se fizer É um grande abraço O Palmeiras O Isadriano Toma posição É o quinto penal Acabou Acabou Ele num canto Bola no outro Pode ver O Isadriano Toma posição É o quinto penal CRB perdeu 3 Lá vem o Isadriano Toma posição Pé direita Bora partir O Pate pro gol Deus existe Na trava Explodiu Desperdiçou O Isadriano O Cacete Um milhão por mês Quanto? Um milhão Um milhão por mês A Rússia Viu o Clacknet CR Lado Gornadas Doni Porque se Alternadas Mas Quem teve mais chance Foi o CRB Porque se tivesse feito Né? Aí ó A matemática do Neto Aí Cinco pra cada lado Olha lá o Abel Ferreira 800 pontos Carlinhos Jatobá Vai tomar posição Para a equipe do CRB Agora vamos Nas alternadas Da 2x2 O CRB Carlinhos Jatobá Jatobá Eu já comi um cocô de cachorro Pensando que era Jatobá Uma vez Nossa Tava salgadinho ou não? É não Pô Tava mole Tava salgadinho Pelo menos Vai tomar posição Carlinhos Jatobá Tomá Pé direita Na bora Bateu Doooool Do CRB Nas alternadas Colheram Do lado Posição Tira a equipe do Verdão Agora nas alternadas Já já Renato Rainha Vai transmitir O Palmeiras Vem na prima O Vitor Lui já cravar Primeira cobrança De alternadas Agora 3x2 Na frente O CRB De Galafuade Vitor Lui Camisa 26 Lateral esquerdo Do Verdão Vitor Lui Vai tomar posição Olha quem tá De camarote ali Na tela Full HD O Crack Neto Tá ligado Vitor Lui Vai tomar posição Lá vem com o pé esquerdo Na bola Toma pouca distância Vitor Lui Autorizado Bateu É bola na rede Gol Do Palmeiras Tudo igual Nas alternadas Também um pênalti Convertido Do CRB 1 do Verdão 3x3 O placar Bateu bem Ali o Vilton Esquanto esquerdo O goleiro na direita Diogo Silva Fuati Bola rasteira Na esquerda Diogo foi pra direita Nem saiu na foto Gol do Vitor Luiz Série Empatada de novo Agora o bagulho Fica legal Foi o destaque do jogo Catou tudo Fechou o gol Catou até Sinal de Wi-Fi Diogo Silva Vai tomar posição Quero ver a reação Do Neto No pênalti Lá vem o goleiro do CRB Com o pé direito Na bola Nas alternadas É o segundo pênalti Do CRB Tá 3x3 No placar do futebol Do Brasil Na rádio Crack Neto Diogo Silva Toma posição Tá valendo o baga Para as oitafas De final da Câmara Brasil Demora demais Na cobrança Atentamente Paradinha Partiu Batei Humilhou Isso Humilhou 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 Do Diogo Silva De goleiro Pra goleiro Olha a cara De satisfação O Neto Gozou O Neto Ficou muito feliz Olha a feição Que ele tá agora Mano Demora demais Na cobrança Atentamente Paradinha Partiu Batei Humilhou 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 Do Diogo Silva De goleiro Pra goleiro Destaque Defendendo E destaque Batendo Pênalti Melhor Pênalti Batido Até agora Do goleirão Diogo Silva Que frieza Deu paradinha Batendo Marcos Rocha Na cobrança 4 a 3 Agora se perder Tá classificado O CRB Marcos Rocha Vai tomar posição No segundo penal No segundo penal Nas alternadas Pra equipe Ele narra pra caralho Mesmo o Carilho Porra Brabo O cabelo Desse cara Também Não tem como Cara Tem o tampete Do Ronaldo E a careca Atrás O CRB Passou Que isso Doidão Que isso Evita Essa brincadeira Aí Caralho O cara Fez o Moicano Invertido Você daqui Um ano Pô doidão Se eu perceber Que eu tô ficando Assim Eu vou meter ele A zero Sabia O CRB Passou Alô Frade Júnior Fala garotinho Beleza Simplesmente O Crack Neto Porra Por que eu não sou inscrito Tem que me inscrever Mano Caralho